A gente acordou bem cedo pra acompanhar, chegamos no terminal aqui antes das 5 e acompanhamos toda a movimentação das equipes da OVG também pra fazer essa distribuição, uma dinâmica pra entregar 280 mil máscaras. Olha só, a gente vai acompanhar agora essa entrega do pessoal, ó. O motorista ganha uma máscara, todo motorista ganha uma máscara e toda pessoa que desembarca aqui ganha também, ó. Todas as pessoas que estão passando aqui pelo terminal, os passageiros, os trabalhadores, todo mundo. A gente vai ver até que algumas pessoas estão usando. Um trabalho importantíssimo sendo acompanhado aqui pelo Wellington Matos, que é o diretor da OVG, e também do César, que é o secretário de Retomada da Economia. E eles falaram que essa ação é extremamente importante, Marcelo e Mariana, justamente pra isso. Que a gente sabe que a nossa saúde tá bem debilitada, o sistema de saúde tá... A gente já fala, né, que é um colapso, porque não tem mais vaga de UTI. Mas ele também lembrou da importância dessas ações, que serão várias ações, passando por todos os terminais, por vários terminais, pra fazer essa distribuição. O pessoal vai fazer a distribuição de máscara agora. Tem 30 pessoas fazendo essa distribuição. Essa é a máscara N95, aquela que tem quatro camadas de TNT, pra poder proteger mais as pessoas. Aí, na porta, o secretário de Retomada da Economia, o César e também o diretor lá da OVG. Eles vieram pessoalmente pra entregar essas máscaras pras pessoas. Com certeza é um reforço, né? A gente cuidando da saúde, Mariana, a gente cuida da economia também, que precisa retomar, né? É, precisa demais, né, Ju? Muita gente passando dificuldade. E eu queria até saber, Ju, se ele comentou aí alguma coisa a respeito da frequência dessas distribuições, assim, porque a gente sabe que essa máscara tem uma validade. Ela tem até umas orientações diferenciadas em relação às de pano. Não pode lavar, né? Não pode colocar álcool. Só que a gente sabe que não dura mais de uma semana, dez dias. Aí, depois disso... Eu vou pedir aqui pra mim mostrar pra gente aqui a máscara. Depois disso vai ser distribuída a outra, Ju. Pode mandar mostrar pra gente uma pra mostrar pra Mariana? Mariana, essa máscara, ó, ela pode ser usada, ela pode ter até cinco usos, não pode ser lavada. Tá vendo? Ela tem quatro camadas de TNT. Então, eles ficam aqui o tempo inteiro. A equipe tem essa quantidade de máscaras aqui, eles vão distribuindo. Aí é o seguinte, aí você pensa, tá, eu vou receber essa, vou fazer cinco usos e depois, como é que fica a minha vida? Mariana, a ideia é distribuir cerca de 600 mil máscaras. Então, são ações que vêm e vão. Ações que vêm e vão pra poder ir ajudando nisso, pra poder ir diminuindo, né, a disseminação da Covid. É um ótimo trabalho feito pela AVG, que a gente tá acompanhando ao vivo. Começou hoje e, claro, que nos próximos dias também essa distribuição vai continuar, mas que sirva de exemplo para as empresas do transporte coletivo que sequer disponibilizam álcool em gel dentro dos ônibus e dentro dos terminais para os passageiros. Falando em ônibus, em terminal, Juliana, como é que tá a movimentação por aí hoje? Tem passageiros circulando em pé ou não? É, Marcelo, sempre tem. Tem, tem aglomeração, sim, e tem passageiros circulando em pé, sim. A gente sempre quer falar o contrário, né, Marcelo? Que não tem, que melhorou, mas não. Vou até chamar o Carlão agora. Vem cá, Carlão, vamos dar um passeio aqui no terminal comigo? Carlão tá ali focado nas máscaras, vou tirar ele um pouquinho pra gente mostrar. Vamos passar por aqui, ó, que tem sempre alguém passando, correndo. Olha aqui, ó. Isso aqui é o meio do terminal aqui, ó, da plataforma que a gente tá passando. Vamos atravessar aqui, sempre na faixa, bonitinho. Tem que dar exemplo, viu, Mariana? Mostrar pra você, ó. Sempre tem um pouquinho de gente parado, logo que para outro ônibus aí não, aí já tem muita gente. Aqui nesse lado direito do vídeo, por exemplo, ó, já tem bastante gente esperando. E as pessoas querem a máscara, né? Algumas já trocam, já começam a usar, mas eles sempre voltam naquele ponto. Muito bom receber a máscara, mas a gente queria também mais ônibus. E hoje eu também vi ônibus com passageiro em pé. Lembrando, não se engane, você telespectador, tá? Essa distribuição de máscaras não está sendo feita por parte das empresas que não respeitam o passageiro. A gente tá sempre cobrando aqui. E nenhuma mudança, nenhuma atitude é feita por parte das empresas. Essa distribuição é de responsabilidade da OVG. Cerca de 600 mil máscaras, como a Juliana disse. É uma quantidade bem considerável que a gente espera, né? Que pelo menos diminua o índice de contaminação dentro dos terminais, porque é grande sim. Tem muita aglomeração, tem muita movimentação por lá e por isso essa distribuição de máscaras.